E em Cascavém, um vereador está pedindo a suspensão do contrato das lixeiras subterrâneas. A denúncia foi entregue ao Ministério Público e aponta irregularidades. Veja na reportagem de Beatriz Frenner e Maicon Peregrino. A denúncia questiona valores e também a forma como o processo licitatório foi conduzido. A principal dúvida é sobre a justificativa apresentada por duas empresas que participaram da licitação, a Comali e também a Mercado do Condomínio. Fizeram parte de uma licitação para a cidade de Guarapuava, para as mesmas lixeiras, e apresentaram valores para produzir o equipamento. Mas no processo licitatório de Cascavel, as duas empresas não lançaram propostas, apenas disseram não trabalhar com esse tipo de produção. Mas como se lá em Guarapuava, alguns meses atrás elas trabalhavam, agora não trabalham mais, né? Também tivemos aí, detectamos um errinho ali na... Quando uma das empresas lá em Guarapuava enviou o orçamento, ela enviou com cópia para a empresa que ganhou. Ou seja, as empresas estavam conversando entre elas para aí fraudar o certame licitatório, não só de Cascavel, mas de Guarapuava também. Então agora vamos encaminhar para que a própria polícia também, nós temos agora uma divisão de combate à corrupção em Cascavel, né? Que vai poder fazer aí o levantamento da parte criminal com relação a isso. Toda a documentação foi entregue ao delegado responsável pelo setor de crimes políticos. Agora vou proceder a análise desse material, vamos ver o que que dispõe, o que que consta ali. E se tiver realmente indícios de fraude à licitação, uma coisa, os procedimentos de polícia judiciária, né? Instauração de inquérito, tudo, vão ser tomados. Mas antes eu vou fazer análise desse material. Se for necessário, vou pedir algumas informações para a Prefeitura Municipal, né? E assim vamos analisar todo o material e se for o caso, instaurar inquérito policial, né? Para apurar a eventual irregularidade do fraude à licitação. A Prefeitura de Cascavel disse que ainda não foi notificada e que o processo licitatório foi feito dentro da legalidade. Nas ruas da cidade, a implementação das lixeiras subterrâneas traz opiniões diferentes. De um lado, o benefício do centro da cidade mais limpo. Do outro, o susto com o valor de cada uma, R$ 84.500. No total, são quatro pontos diferentes, com duas lixeiras em cada local. Saiu caro, só que benefício, assim, não adianta colocar as lixeiras sabendo que a maioria vai querer jogar ainda no chão. Não é da Prefeitura isso, quem tem que pensar é o povo, né? Eles que têm que conscientizar, não a Prefeitura. Ah, eu acho que se for para o bem do povo, não importa ser caro, mas é importante que vai ficar bom, né?